O que é a Ucrânia? É isso aí, gente. Vamos para mais um react aqui do nosso Buxicho News. Então, essa semana a gente está trazendo o Eliezer, que é do Via Enfinda, um canal de muito sucesso, que eu acompanho já há bastante tempo. Aliás, parabéns, Eliezer, por trazer tantas informações para nós. E o Eliezer esteve agora recentemente na Venezuela. Ele está fazendo a América do Sul e aí ele veio da Colômbia, vindo da Colômbia para a Venezuela. Então, a gente vai estar assistindo aqui o vídeo e reagindo junto com vocês. Vou colocar aqui o vídeo. Eu, literalmente, estou com um pouquinho de medo, porque está todo mundo falando que está realmente muito ruim, que está muito perigoso, cara. Então, estou me arriscando mesmo para fazer esse vídeo. Vamos embora. Bom, já na ponte, você já consegue ver que tem um pessoal vendendo remédio, porque a galera da Venezuela, o remédio é tão caro, que eles têm que cruzar a fronteira aqui para a Colômbia para comprar remédio e voltar. A Venezuela era um país extremamente próspero e rico. O PIB per capita da Venezuela era o quarto maior do mundo em 1950. Aí ele está entrando pela Colômbia. A Venezuela, por exemplo, era mais próspera do que Canadá e até Suécia. Mas hoje, infelizmente, virou o maior desastre econômico da história moderna. Isso é uma verdade, uma grande potência já. Bizarro, porque o policial ali ficou perguntando o que vocês estão fazendo aqui, o que vocês querem fazer aqui em Venezuela, para passar dois dias aqui, fazer o que nessa cidade pequena e tal. E, tipo, muito, muito bizarro o cara, velho. Eu perguntei umas cinco vezes, velho, o que a gente veio fazer aqui, se a gente conhecia alguém. Pois é. Está todo mundo falando que é muito perigoso aqui e, além dos caras de ladrão poder te roubar, pior ainda, é o policial te roubar também, velho. Ele está entrando pela Colômbia, né? Em anos 80, os venezuelanos eram ricos, prósperos e conhecidos como um dos maiores consumidores de uísque do mundo. E seus hotéis eram tão luxuosos que eram um luxo e um paraíso tropical. Naquela mesma época, o poder de compra dos venezuelanos... E diga quem foi a Ilha de Margarita, né? Dez anos atrás. Por que a Venezuela é tão rica? Por causa das reservas de petróleo. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo, com 300 bilhões de barris. Isso representa 18% de toda a reserva de petróleo mundial. Isso é mais do que a Arábia Saudita, cara. Veja a potência, né? E por isso a economia da Venezuela ficou quase que 100% baseada em petróleo. E é por esse mesmo motivo que a gasolina da Venezuela é a mais barata do mundo. Aqui, o litro da gasolina custa apenas 12 centavos de real, cara. Se no Brasil você gasta aí 250 reais, 300 reais para encher o tanque do seu carro, aqui você acaba gastando 8 reais. Isso é menos do que uma coxinha no supermercado. Venezuela! Isso aí, eu acho que as pessoas que acompanham aqui o canal há bastante tempo, tempo que a gente estava viajando para a Venezuela, que estava direto na Ilha de Margarita, pegando a estrada aí, indo desde Santa Helena, né? Até Porto Ordaz, depois até Porto La Cruz, atravessando de ferro. E a PDVSA, a gente sabe que tem em tudo quanto é canto. O grande problema da Venezuela é que ela continua tendo a reserva de petróleo. Acredito que ela continua sendo a maior reserva de petróleo do mundo. Porém, o que acontece? Não tem refinarias. Então, não produz gasolina, não produz o combustível em si, o diesel, a gasolina. Então, ela exporta o petróleo cru e aí é obrigada a comprar refinado, que é o combustível. E aí, infelizmente, pelo tipo de governo, se destruiu, se acabaram com as refinarias. Então, o pessoal que viajou muito tempo para a Venezuela, sabe que quando a gente passava, a gente pegava aquele caminho que via várias refinarias, né? Infelizmente, essas refinarias já não tem. Hoje, só se extrai o petróleo, o petróleo cru. Ela era um país extremamente próspero. Tinha tudo para dar certo. Mas, por causa de uma má administração e também por causa da economia dele... Aí é Santa Helena aí, né? Tem gente com a Santa Helena, mas aí é... ...estão aí num desastre extremamente ruim economicamente. Você pode ver os reflexos desse desastre, os preços do supermercado. Enquanto eu mostro os preços aqui, eu vou falar para vocês da Nômade. Muro de tomate, R$ 9,00. Milho verde, R$ 7,50. Nômade é uma conta global, aonde você consegue abrir digitalmente aí da sua casa em menos de 5 minutos. Maionese, R$ 10,00. Vocês veem que tem bastante mercadoria, né? Aí você me pergunta... Ele tá falando em reais, na verdade, não é reais. Primeiro, porque a Nômade é aceita em mais de 180 países. Na verdade, esse valor que ele tá falando aí são valores em 12 colombianos, né? Ketchup Heinz, R$ 2,60. Sucrilhos, R$ 10,00. E reparem, como faz tempo que ninguém compra esses sucrilhos, ele já está perto da data de vencimento. Eu acredito, inclusive, que seja de peso, se não for dólar, né? Mas eu acredito que seja de peso colombiano. O Nômade é uma conta gratuita, sem taxas de anuidade. O dinheiro venezuelano, principalmente na fronteira, ninguém quer, né? Não tem poder aquisitivo. Então, se utiliza ou o dólar, ou no caso da fronteira com o Brasil, o próprio real. E lá eu acredito que é o peso colombiano. Aí no vídeo ele faz, inclusive, a conversão, né? A conversão pra dólar e tapete, né? E pro próprio Bolívar. Bom, como vocês podem ver nos preços, são todos preços em peso colombiano. Isso porque eles raramente aceitam a moeda do próprio país aqui. Falando com o pessoal aqui do mercado, eles falaram que se eles aceitarem os bolívaras, que são a moeda aqui da Venezuela, o pessoal que eles vão tentar pagar, ninguém vai aceitar. Então, os bolívaras vão ficar só com eles. É uma moeda que realmente ninguém vai aceitar aqui. Mas o que aconteceu com a Venezuela? Por que os preços estão assim? Bom, quando os preços do petróleo estavam em alta, a Venezuela ganhou muito dinheiro. E com esse dinheiro, eles investiram muito em assistência social, compraram várias casas aí pros seus moradores e deram vários benefícios. A Venezuela, inclusive, na época, virou um exemplo aí pro mundo. Uma população próspera. O que aconteceu com os preços do petróleo começaram a baixar pelo mundo. E como a economia da Venezuela é basicamente 100% baseada no petróleo, isso aí foi extremamente ruim pra eles. E isso se somou com a má administração do governo. Porque com menos dinheiro entrando, ao invés do governo diminuir seus gastos, eles continuaram os gastos a mesma coisa, só que eles começaram a imprimir mais dinheiro. Só que essa impressão de dinheiro causou a chamada de hiperinflação, que é um aumento generalizado dos preços. Com os preços subindo, o valor da moeda diminui. Tanto é que em 2019, a inflação da Venezuela chegou a 1 milhão por cento. Se você acompanhar, inclusive, aqui no canal, você vai ver que nós temos vários vídeos com essa mudança de moeda, né? Que a gente conseguiu acompanhar, acho que a partir ali de 2016, 2017, de lá pra cá, as mudanças da moeda e tiveram mudanças constantes, né? Tudo já sobre a administração do Maduro, mas tiveram mudanças constantes. E aqui no canal mesmo você encontra. Então, se você buscar vídeos mais antigos aí, você vai ver essas mudanças. Cortes de zero. Teve uma época, eu me lembro, que cortaram seis zero. Já não me lembro mais que ano, mas acho que talvez 2017, 2018. Seis zero de uma vez, né? Então, isso realmente é a hiperinflação, né? Comparado com o Brasil, em 2021, nós tivemos uma inflação muito ruim, que foi 10%. Bom, pra você ter uma ideia, com 1 milhão por cento de inflação, quer dizer que um pacote de arroz que custava 15 reais em janeiro, passou a custar 150 mil reais em dezembro. E um pacote de feijão que custava 8 reais em janeiro, passou a custar 80 mil reais em dezembro. Então, imagina, com esse aumento nos preços, os venezolanos tinham que literalmente levar um pacote de dinheiro muito grande para ir para o supermercado para pegar, sei lá, um pedaço de pão. Inclusive, o fotógrafo venezolano Carlos Garcia fez uma série de fotos muito interessantes que estão aparecendo aqui, mostrando o tanto de dinheiro que você precisa para comprar um item básico no supermercado. Olha só o tanto de dinheiro que você precisa para comprar, por exemplo, papel higiênico. E o quanto de dinheiro que você precisa para comprar um pedaço de pão. Esse monte de dinheiro lá na Ilha de Margarita. Realmente foi o que acabou com a Venezuela, cara. Poxa vida, Venezuela é um país extremamente lindo. É um país grande que fica no Caribe e eles têm aí altas cachoeiras. Inclusive, a maior cachoeira do mundo está aqui, que é a Angel Falls. Salto Angel, né? São pessoas muito legais. Salto Angel é logo na entrada ali pela fronteira com o Brasil, né? Ele é administrado. Um país maravilhoso, um país que tem todas as estações. Você tem neve, você tem deserto, você tem o Caribe e você tem a mata, né? Com a cachoeira, com tudo, que é a Grã-Sabana, né? E andando na rua, nós conhecemos um venezuelano que é fã do Brasil. Ele parou a gente e convidou a gente para ir comer na casa dele. Falou que gostava muito da nossa cultura e que o sonho dele era conhecer o Rio de Janeiro. Olha aí o tanto de coisas do Brasil. Isso não é fronteira com a Colômbia, hein? Não é fronteira com o Brasil, não. Ele tem um nome brasileiro, cara. Brian Dino. Ele, inclusive, sabia cantar funk brasileiro. Feliz, 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 onde eu nasci. Olha aí o funk do Rio. Essa recepção, muita gente falava da hospitalidade. Ele na fronteira, o Brian, e ele já chamou aqui para a casa dele para almoçar. Para fazer um almoço aqui, que ele convidou aqui nós para cá. Bom, a gente ia almoçar, só que o gás dele acabou. Então acabou que a gente vai para outro lugar para almoçar. Ele falou que esse problema do gás é muito corrente na Venezuela. Que do nada o gás acaba e eles ficam umas duas semanas aí sem poder cozinhar até que o gás volte. Repara. É, até abri um parênteses aqui para falar dessa hospitalidade, tá? Eu trabalhei um bom tempo com turismo para lá, né? E eu vi muitas pessoas reclamarem, às vezes, de tratamento e tudo mais. Mas eu posso dizer que é um povo muito hospitaleiro. Um povo muito acolhedor. Eu tive vários exemplos. Aqui no canal eu já deixei alguns exemplos. Contei uma história do que me aconteceu em Kumana. A recepção que eu tive. O cara deixou a casa dele com chave, com tudo dentro, né? Para que eu ficasse lá uns dias sem nunca ter me visto, sem nunca nem ter me conhecido. Tem essa história aqui no canal, tá? Então, eu quero aproveitar esse momento aqui para ressaltar isso, tá? O quanto que são acolhedores os venezuelanos, né? E que nós brasileiros possamos ser, e eu acredito que somos, porque tem muitos hoje, muitos venezuelanos vivendo no Brasil, né? Manaus, em Boa Vista, Curitiba e pelo Brasil todo, né? Tem aí uma série de exemplos. Tem a Vicky, que é grande parceira nossa também, que tem com seu canal, que acredito que ainda esteja em Curitiba, tá? E temos que recebê-los bem também, tá? Eles merecem. E eles são bem magros. Então, a gente foi para um restaurante. A bombona de gás, dependendo do tamanho, tem uma máxima duração. Quando se acaba, isso não avisa se vai acabar ou não. Por geral, trata de pesá-la, mas não é uma medida exata. Ou seja, uma vai pesando, e se cai mais ligeira, você vai dando conta. Lembrando que pelo regime do país, esse gás, ele é distribuído para a população, tá? Pelo governo. Só que não dá também, né? Demora. Por geral, máximo, duas semanas. Duas semanas, é o que você resolve com a alcaldia ou com o Conselho Comunal, para trazer um novo viaje de bombonas de gás e despachar a todos os vecinos. E se eles pedem ao alcaldia, à prefeitura, tá? Uma nova botija. Porque eles dizem que demora em torno de duas semanas. Nós comemos arroz com batatas e frango. Uma refeição para cinco pessoas, que deu apenas R$60, cara. E o bizarro é pensar que o salário mínimo da Venezuela é o mais baixo do mundo, que é equivalente a mais ou menos R$30, R$40. Ou seja, não dá nem para comprar R$30, R$40 por mês no salário atual. Tu ganhas em outra moneda e gastas em outra moneda. Há quanto tempo que não usas a moneda de teu país? Minha, eu tenho como... Eu, 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 eu tenho como quatro anos. Quatro anos que ela não usa o Bolívar, a moeda venezuelana. Estando na Venezuela, vivendo na Venezuela. Você tem amigos e familiares que saíram de cá em nossos últimos anos? Sim, sim, claro que sim. Muitos amigos, se foram muitos amigos de todos os lados, família também. Se foi minha irmã, se foi um tio. Pessoas que já se foram do país, né? Isso, bueno. Não só para o Brasil, é para o Peru, é para a Colômbia. E vários outros países. Até para a Europa. Cara, em 2018, dados da OMC, ou Organização Mundial do Comércio, mostraram que 64% dos venezuelanos perderam em média 11 quilos. Isso é muita coisa, cara. A galera realmente ficou extremamente magra. E entrando em várias situações muito ruins, como, por exemplo, muitos venezuelanos começaram a comer. Quem vai visitar, que vai com dinheiro, com condições. Mas para quem vive lá, foi difícil. Cara, a experiência na Venezuela foi muito rápida, porque eu fiquei ilegal lá. Eu entrei com a RG, inicialmente eu não pude entrar, porque eu não sabia que a Venezuela tinha saído do Mercosul. Isso é um aviso importante, tá? A Venezuela, ela já não faz mais parte do Mercosul, pelo menos por enquanto. Vamos ver se ela retorna, né? Com isso, antigamente se entrava somente com o nosso RG, né? Como a gente entra em outros países também. Mas como ela já não faz mais parte desse acordo, atualmente, para entrar na Venezuela, é necessário ter passaporte, tá? Então, só entra quem tem passaporte. Não é necessário o visto, mas é necessário ter o passaporte, ok? É isso que ele está falando. Ele estava ilegal, porque ele não entrou com o passaporte, né? Ele pensou que poderia entrar ainda com a RG, e aí não podia, tá? E aí liberaram ele durante algumas horas para ele fazer essa visita lá. Mas o policial da imigração abriu uma exceção para eu ficar por poucas horas lá e disse para eu voltar rápido. Só que nessas pequenas horas que eu fiquei lá, eu pude ver a situação deles. E, mano, está muito pior do que imaginava. E o pior de tudo é que eles são nossos vizinhos. Obrigado por assistir a mais esse react do Buxicho News. Nossos agradecimentos especiais ao Eliezer do canal Via Infinda. Se você gostou, considere deixar seu like, compartilhar e se ainda não for inscrito, se inscreva em nosso canal. Isso nos ajudará a trazer mais conteúdos relevantes pra você. Valeu!